Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, sobe o som, que eu quero ouvir! ...na hora do almoço, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o BG tá na área! A partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Eu e vocês somos parte desse Timasso da Informação! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 9 de novembro, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando uma panorâmica! Aí sim, hein? Ó, tantão d'água nesse rio, hein? Tá cheio, né? Olha lá, panorâmica da nossa governador, Valadares, e o sol, Lamont, um sol pra cada um, né? Viva, Valadares! Tem também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, em destaque, Vila Bretas, e mostrando a cidade em perspectiva aí, ó, 34 graus de temperatura, temperatura, umidade relativa do ar, entre 29% e 96%, aí sim, hein? Bastante água! Nesta edição você vai ver, vem comigo! Criminosos que assaltaram postos de combustíveis na zona rural de Teoflotone são procurados pela polícia. A gente vai falar disso aqui. Homem suspeito de atear fogo na casa da vizinha é detido na zona rural de Peçanha. Em governador, Valadares, homem é preso com nove barras de maconha e materiais ilícitos. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no VG, tem entretenimento e sua participação no WhatsApp 991 11 14 43. Anotou? 9! 911 14 43. Tô esperando a sua mensagem. Pode mandar foto do cardápio, tem problema não. Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste e a você que nos segue no novo Instagram, arroba TVLesteOF e no meu pessoal, arroba Nicomécio Felício. Vem comigo que tem informação no álbum, o balaio tá cheio, ó.